E, assim, essa rapidez que o mercado tá, muitas vezes você abandonou uma região que futuramente... E o Nordeste é o seguinte, cara, você entrou lá, é pro resto da vida. É muito evento, né? É muita cidade, né? É muito evento. E, assim, os últimos que realmente entraram, entrando no Nordeste, eu tive a sorte de ser comigo. Que foi na sequência o Jorge, o Gustavo Lima, que foi com a gente também na época da Audio Mix, eram todos os produtos da Audio Mix. Depois o Henrique Juliano, depois a Marília. Efetivamente, foram os últimos sertanejos que realmente eles foram online. Os preços que eles praticavam no Nordeste, eles praticavam aqui e o volume de pedido do Nordeste, eles definiam o show do Nordeste. Não precisava de uma banda de forró pra puxar, né? Henrique Juliano tem o DVD lá de Recife deles. DVD, eu tive a felicidade de produzir o DVD do Henrique Juliano em Recife. E também produzi, juntamente com a Bete, o da Marília em Manaus. Falando de Marília, quando a Marília faleceu, muito se contou a história dela e todo mundo contou a história de que ela fez sucesso a partir do Nordeste. É uma sertaneja que começou por cima do mapa, que é algo que não existe, e aí ela desceu pro Sudeste. O que a galera talvez não saiba é que você era o cara, foi o cara responsável por isso. Eu queria que você contasse como é que surgiu essa história de você pegar um artista que não existia ainda e começar lá por cima. E como é que você começou com um artista que não tinha nada? Ela tinha acabado de gravar um disco, mal o disco que ela tinha. A história da Marília é bem interessante, eu até faço algumas palestras. E aí é um case diferente, eu até falo. É o primeiro artista que ela fez o caminho inverso da música sertaneja. Qual o caminho da música sertaneja? É Sudeste, Centro-Oeste. E aí vai pro Nordeste. E a Marília, ela aconteceu primeiro no Nordeste e depois voltou pro Sudeste. A Marília, na época, eu tinha toda a exclusividade do Henrique Juliano, todos os produtos da UORC, né? Henrique Juliano, Zé Neto, Mayari Maraíza, na época. O grande produto era o Henrique Juliano, a Mayari Maraíza acontecendo. Elas não eram nem assim, obviamente, nem pensavam em ser o que eram hoje. Eu levei elas pra cantar na beira-mar lá de João Pessoa, com 100 mil pessoas lá. Acho que foi a primeira vez que elas cantaram pra um público imenso daquele. É porque... Não, elas eram muito pequenas, não tinha relevância. Porque uma banda de forró minha lá, forró pegado, gravou. No dia do seu casamento... E aí explodiu lá no Nordeste com essa música. E era da Mayari Maraíza, eu era amigo delas na época que o Jorge empresariava e levei elas pra lá. Então, tem todo esse histórico. E aí na UORC, eu comecei a trabalhar o Henrique Juliano. Acabou a minha parceria com o Jorge Matheus de muitos anos. Deus me iluminou. Eu fui procurado por Wander e me chamou pra pegar a exclusividade do Henrique Juliano no Norte e Nordeste. No mês que eu acabei a parceria de, sei lá, 5, 6 anos com os produtos da UORC, no outro mês eu já peguei a exclusividade do Henrique Juliano. E aí começamos uma parceria do Henrique Juliano e explodiu no Norte e Nordeste. Mas de uma forma muito grande. E eu comecei uma parceria muito forte. E na época eu também realizava os shows. Na época do Marquinhos eu fazia os Vila Mix, em todo o Norte e Nordeste. Então, imagina, eu fazia 14 Vila Mix. E depois, na época do Henrique Juliano, eu passei a fazer o Festeja. Que era um evento da UORC com a Ação Livre. E a gente começou essa parceria com o Henrique Juliano. Nessa história, a UORC começou a chegar a novos artistas. E a Marília era a grande compositora da UORC na época. E também o Zenete já estava pipocando a UORC. Já estava muito bem. E aí, vamos fazer o trabalho do próximo artista, né? Como foi na Áudio Mix que a gente fez? O Gustavo Lima, a Maricília Rodolfo, o Humberto Ronaldo. Toda aquela galera subiu para o Nordeste. Rodava muito com a Maricília Rodolfo do Nordeste. Grandes amigos, a Maricília Rodolfo do coração. O Gustavo começou lá também, mas já começou muito alto também. E aí, a gente começou a fazer um trabalho no Nordeste do Zenete Cristiano, naquela época. Porque o Henrique Juliano já era o número um ali no Nordeste de sertanejo. Os grandes eventos era o Henrique Juliano em Cabeçava. Começamos a fazer um trabalho do Zenete Cristiano lá. Nessa, saiu aquele DVDzinho da Marília lá no Pepata, aquela casa lá. Só que a musicalidade da Marília, é interessante isso. Porque, musicalmente, o Zenete Cristiano era a mesma linha do Henrique Juliano. Então, teoricamente, eram os próximos a acontecer no Nordeste. Só que a Marília veio com um fator diferente, que o nordestino ama. O nordestino, o romantismo. E a sofrência. E aí é interessante, porque eu estou falando da época do CD físico. A gente tinha aquelas vans que rodavam o Nordeste. Eu tinha três vans até desivada. E, assim, era uma sala do tamanho dessa aqui, com um milhão de CD dentro, de 300 mil CD. A gente mandava fazer de 500 mil CD dos artistas. Porque as gravadoras não estejam escutando isso. E aí fazia parte do pacote. E a gente fazia aquilo ali e tal. E aí o que acontecia? Os caras contratantes vinham. E o Henrique Juliano já explodido. A gente, olha, vamos fazer o Zaneto Cristiano. E dava, vai, 10 mil CD do Zaneto Cristiano. E dava mil da Marília. Não dava 15 dias. Os caras, cara, o CD... É, vocês falavam assim, o CD daquela gordinha é muito bom. O CD daquela menina é muito boa. Ela, a menina é o gordinha. E aí todo mundo só falava, cara, aquela menina é muito boa. O CD é muito bom. E eu comecei a ver aquele movimento, caramba. Me surpreendeu, que eu achava que eu falei, levei o Zaneto, fez uns shows e tal. Eu achava que, também como eles, obviamente o próximo era o Zaneto. E começou a me abrir aquela cabeça e falar, cara, o Nordeste está consumindo muito isso aí. E eu pegando aquele feedback do contratante mesmo, né? E do consumo deu o final. Eu vi naquele movimento e falei lá na URQ, cara, essa menina vai bem no Nordeste. Musicalmente ela vai bem no Nordeste. Muito bem. E a gente começou a fazer aí, não deu muito mais CD, CD começou a distribuir, distribuir. E começou a ficar aquela loucura, aquele movimento. Então, antes de qualquer coisa, a gente levou ela para Fortaleza, para abrir um show para o Dojival Dantas. O Dojival era a atração da noite e ela abriu para o Dojival. E a partir dali, no outro dia, a gente fez no interior e foi, foi. No interior do Ceará, no Crato, no interior de Pernambuco. Porque ela começou no interior. Ela rodou tudo aquele interior. Todas as festas do interior. E o que aconteceu? Aquelas festas do interior não tinham como comprar um Zezé. E a Amarilha começou a tomar uma proporção grande e eles tinham como comprar a Amarilha. Então, a Amarilha passou a ser a cabeça das festas de interior ali. Ela passou a ser o headline daquelas festinhas de interior. Da cidade que não tinha o poder de comprar um Zezé. Digamos que um Zezé, na época, por exemplo, Foram os 300, a Amarilha era 80. E aí começou a viralizar ali naquele interior. E o consumo dela. Você passava, você via aquilo ali. O carro com a mala aberta, aquele som da sofrência lá em cima. Dez garrafas de cerveja na mesa. Mas isso em quanto tempo? Foi muito rápido. Porque você fala assim, 80. Ela chegou em 80 rápido, assim, meses? Ela chegou... Não. De 40, que foi o primeiro cachê dela, acho que foi 30. Para 80, demorou. Mas de 80 para 200 foi... E aí foi... Mas foi muito rápido. Mas foi tudo dentro desse primeiro ano? Foi. Tudo dentro desse primeiro ano. Porque vê o boom dela no São João. Porque no São João você canta para 50 mil pessoas, 60 mil pessoas, 70 mil pessoas. Aí foi o grande boom dela para mim. Porque as prefeituras já estavam comprando. E aí o mercado... O ônus da Marília para lá mesmo ficava. O ônus ficava lá. A equipe ficava lá. Passava um mês lá no Nordeste. Vinha para cá, pontuava uma outra data, que ela começou também forte no Tocantins e no Pará. Engraçado. Tocantins, Pará, Maranhão, Pernambuco. Enfim, o Norte e o Nordeste consumiam online ela. E essa parte ali do Tocantins muito forte. Depois foi que ela foi entrar no Sudeste e Centro-Oeste e foi para a mídia depois. E aí isso foi muito forte. E durou... Quando as feiras pecuárias acordaram para lá no final do ano, para a Marília acontecendo, a agenda dela já estava toda fechada no Nordeste, era tudo por lá já. Os dois... Você tem ideia? Os dois aniversários meus. E eu... Eu me lembro muito disso porque no dia que houve a fatalidade com ela, aí eu fui reviver tudo num quarto de hotel aqui em São Paulo. Eu estava no Figueira Rubaiá, quando chegou a primeira notícia, a segunda notícia, a terceira notícia. Eu tinha um show à noite no CTN e nem fui para o show, fui para o hotel e o show nem teve também. Enfim, e aí eu fiquei revendo tudo aquele momento da gente e eu vi. Os dois aniversários meus, eu estava no palco com ela. Os dois últimos e ela cantando parabéns para mim e tal, no palco e tal. Foi uma história bem legal. Ela frequentou a minha casa, frequentou a minha casa de praia, frequentou a minha casa de engravatar. Enfim, a gente teve uma história bem legal e muito, muito tempo. Ter o noivo dela foi o que apresentei, virou noivo, virou bem, praticamente um casal. A gente teve uma história muito legal com a Marília. Depois ela estourou no Brasil e foi do Brasil para o mundo e virou o fenômeno que virou. Mas o case dela é muito interessante. Ela começou no Nordeste, depois foi que ela explodiu no Centro-Oeste e Sudeste. A gente teve uma história bem legal.